Buracos, mato alto, abandono e desrespeito. Esse é atualmente o cenário que compreende os 12 quilômetros de construção da BR-101. Ela deu prejuízo porque a gente cortou todos os terrenos, uma coisa que a gente poderia ter terreno para poder plantar direitinho, para produzir a sobrevivência dos filhos, da família, e agora a rodovia está ali parada. Já ficou uma estradinha ali para os ladrões virem, roubaram esses dias ali umas reis ali no vizinho, mataram ali na Via Rápida e muitos outros mal elementos passam ali todo dia, toda hora. Não existia isso aí. Agora eles começaram a obra, aí ficou parada, está aí parada há quanto tempo, não se vejo, eles mexeram mais em nada, abandonaram e abandonaram nós aí. Já me roubaram na minha casa, atrás dos fundos do meu terreno, me roubaram uma vaca, roubaram mais umas motosserra, então está trazendo bastante prejuízo para nós. Fica bastante chateado, vendo o tão bonito que estava ficando e sim parar. E com o intuito de resolver este problema e saber o andamento dos trabalhos, vereadores que formam a Comissão de Obras da Câmara, visitaram a Regional do Deinfra em Criciúma para acolher informações. A reunião aconteceu no início desta semana com os vereadores Tita Beloli, Ricardo Strauss e Moacir Dajori, e o Superintendente Regional Sul do Deinfra, Lourival Pizzolo. O maior problema são as desapropriações, que tem algumas desapropriações ainda pendentes, mas já está sendo providenciado o pagamento dessas desapropriações, eu creio que num curto espaço de tempo vai estar solucionado o problema. Agora a Comissão de Obras vai se reunir, e com certeza a gente vai chamar as autoridades, os deputados estaduais, numa reunião na Câmara de Vereadores, vamos marcar essa reunião com o presidente do Deinfra, para que dê uma explicação para a sociedade, para os vereadores, para toda a nossa região de Criciúma, para ver qual o motivo da paralisação dessas obras. De acordo com o vereador Ricardo Strauss, falta vontade política. Nenhum deputado questiona o andamento dessa obra, então quando o deputado não questiona, é porque ele não está preocupado com a região. É justamente aquilo que eu te falei, o deputado vem na época da eleição, faz a promessa de lutar por recursos, mas depois acaba deixando para o vereador resolver, que é o paralelo entre a base, o eleitor, e ele que está lá em Florianópolis. Então a gente fica na linha de frente aqui. No trecho 1, do bairro Rio Mãe, na TBR 101, estão com apenas 47% de obras concluídas. Já no trecho urbano, o lote 2, que corresponde à parte central na Grande Próspera, está com apenas 81% da obra pronta. A via rápida foi orçada em 82 milhões de reais. Este aqui é o lote 2, que compreende uma extensão de 1.600 metros. E este é o lote 1, da empresa Ivaia Engenharia, que compreende 11,5 quilômetros de estrutura e extensão. Agora a obra está interditada. Nas indenizações, pouco mais de 6 milhões, dos aproximadamente 30 milhões de reais, foram pagos. Dizem que vão acertar, vão acertar, e nunca, nunca vêm. Eu espero que eles venham acertar o que ficou a mais, que disseram que iam acertar, e a minha escritura na mão. Já foi duas vezes lá em cima, e eles não dizem nada. Então, além da liberação das indenizações, nós também precisamos dos recursos para que as empresas voltem realmente a trocar a obra a todo vapor. Também tem a questão que as empresas estão pedindo 40% do aumento em relação à camada asfáltica, do reajuste. Esse feito é feito de uma readequação. Então, tudo isso nós vamos levar a fazer uma pauta, fazer um relatório, para que essa obra volte a ser tocada o mais rápido possível.